Ahem, cê tá gravando. Deixa eu beber uma água aqui, deixa eu beber uma água. Deixa eu beber também. Nesse vídeo aqui, eu e meu amigo, a gente entrou em service onde tinha o microfone ativado e a gente fez várias apecagens. Faz sentido. Você sabe muito bem. Bora, vamos entrar aqui. Na estação do Belfort Rojo. De novo esse trem, cara. Ai que o Lula é isso. Ai que o Bolsonaro é aquilo. Nossa, eu tô com medo. My Cup é literalmente áudio estourado e áudio estourado. Aí, aí, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem pra hoje. What's up, what's up, what's up? Boa tarde. Boa tarde. Onde cês tão? Alguém alinha aí pra uma batalha de rima? É. Batalhinha, batalhinha? Se xingar. Ah, mas aí não tem... Se sabe xingar. Ah, mas aí já tem um pré-requisito, parça. Você e o meu amigo aqui, o Iron X. Bora, bora, batalha. Você começa, tá? Deixa eu tirar a música depressiva de fundo. Você começa. Decide aí quem que começa, né, mano? Não, já falei, ele que começa. Ah, mano, me humilhou. Não tem direito de resposta, um bagulho desse. Não, me humilhou. Nem teve direito de resposta? Não teve direito de resposta. O Nex perdeu. Mas sabe o que fez você ganhar? Sabe o que fez você ganhar? Sabe o que fez você ganhar? A bimbada que eu dei em você atrás. Puxa a arma pra fora aí pra me fazer a brincadeira. Acho que eu vou ter que trocar o nome desse vídeo aqui. Não vai ser mais humilhando crianças com microfone. Não, vai ser sendo humilhado. E vamos para mais um round. Dessa vez, não serve gringo. Tentando se comunicar com gringos aqui, né? Caraca, de novo esse caracol, mano. Já encontrei esse caracol duas vezes. Maluco. E não falo espanhol. Bro, cheese is not spanish, man. It's portuguese. You know? Do portuguese speak spanish too? No, 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 no. No, no. Portuguese is not... That's like the same thing as a dominican saying they ain't black when they look. They're actually black. No, 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 I'm not black. I'm dominican. Oh, no, I'm dominican, not black. Hello, hello. What is up? Yeah, there's a reason why I had you in the first place. That's good, baby. How you been? I am next. You next? Come on. I am next, man. I am next. Hello? Hello? Hey? Yeah. Do you guys know Bolsonaro? Yeah. There you go. Bolsonaro. Do you guys know Bolsonaro? Bro, let's roll your back. You crank your dick or something? You crank your dick or something? That's what I'm doing. You're like a son, baby, or something? Are you trans? Yeah, yeah, I'm Frenchy. I'm Frenchy Lily. Conversando com os gringos. Conversando com os gringos. Noroblox. Oh, my cup. Vler, chate, copia. Hello, hello, Bob Esponja. Hello, Shadow. Feeling Shadow in my ass. Did you say feeling Shadow in your ass? Yeah. You know this music? You know, you know? Tá. Vamos ver qual é da qual desse server aqui. Big Black Cock. Bola. Do you have any question about Christ? Um... Jesus? Jesus Christ? Okay? Joe, you're gonna fuck you in your ass. I like Jesus Christ. Alright, but... And... You know... Mano, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ô, mano, tá vendo aquele bagulho ali? Tá vendo ali, ó. Do you have my... Do you have any question about Christ? Vou perguntar se Jesus Christ gosta do comunismo. Oh, oh, I can... I can... Como que é perguntar? I have a question. I have a question. Okay. Do you have any question about Christ? Oh, I speak Portuguese, so if you film our film, I don't think I'll do it. What? Eh, repeat, repeat, repeat. I don't understand. Okay. Repeat, please. He's a comunist. What? What is that? Yes. What? Wait, wait, wait. No, 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 cara. It's the Google Translator. No, what the fuck made me feel? Será que o... Será que o Christ é comunista? O que tá remado? Que isso? Isso aí, mano, que... Que surplot twist, maior plot twist da história, mano. Que que isso? Então, então ele é comunista, então? Não. Eu não sei falar direito português, mas... Oxi! Ele... Where are you from? Where are you from? Brasil. Então como que você não sabe... Ah, entendi. Oh, falando no homem. Olha ele aí, ó. Que que é isso aí? Caraca, sumiu, mano. Que isso? É, ó, ó. É Jesus, né, mano? Apareceu de novo. Olha aí. Dança comigo aí. Dança comigo aí. Aleluia. Aleluia. É o homem. Aleluia. Aleluia. O cara vem e volta, mano. Que que é? Ai, meu Deus, caralho. Where are you? Come back, please. Come back, please. É Jesus Christ. Jesus Christ, come back again. Que que é isso que tá acontecendo ali? Barulhos, barulhos estranhos. Aqui, ele aqui, ó. Oh, 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 oh. Volta aqui, pai. Aqui ele que é. Aqui ele que é. Hello, hello, everyone, hein? É... Pô, eu acho que esse server aqui não é, não é inglês. Ó. Tem o Agostin. Com certeza esse Agostin aqui não. Caraca, mano. O que tá acontecendo aqui dentro? Que isso? Que que é isso daqui? E é bem, é bem. Não, mano. Eu sou engolano. O masqueico duplo do Airo. Exato. Mas... Do you like Neymar Junior? Alô, hello. Do you like Neymar Junior? Só tem mexicano. Só tem espanhol aqui, cara. Qual que é a graça de jogar com espanhol? Não tem graça, cara. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Stop, stop, stop. You stink. You stink. You're Mukirana. You is Mukirana. You Mukirana. You Mukirana. Muito Mukirana. You muito. Muito Mukirana. Muito. Ei, ei, ei. Friend, friend. Ei, amigo. Ei, hello, hello. Meco, amigo, amigo. Tá cobreu? Tá cobreu, mano. Hello, hello. Tá cobreu? Que alabouco o quê, malu? Cala a boca, eu sei. Ô, mano, mano. Fala comigo aí. Fala comigo aí. Shut up. Shut up. Shut up. Então, então. É o seguinte, parça. Cala a boca. Que alabouco o quê, mano? Cala a boca. Hello. What's up? Linkin Park, Linkin Park, Linkin Park. Yes? Yes, Linkin Park is so good, man. Linkin Park. Linkin Park, no. Linkin Park. Linkin Park, what's up? No, Linkin Park. No? Why not? Travis Scott. Travis Scott. Ah. It's Travis Scott. Do you like, do you like Bolsonaro? Do you like Bolsonaro? Bolsonaro! Yes, I'm good. Tchau, tchau. Tchau, tchau.